Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Nos vídeos anteriores dessa série, nós discutimos bastante sobre nossos genes e o nosso ambiente e como isso está relacionado ao nosso comportamento. E dizer que os genes e o meio ambiente são importantes e relacionados é uma verdade. Mas, mais especificamente, gene e ambiente interagem entre si. E eu já fiz alusão a isso anteriormente, mas hoje a gente vai conversar isso de forma mais profunda. Digamos que você tenha dois bebês no berçário de um hospital. Um terá uma dieta rica e equilibrada, o outro se alimentará mal com comidas pobres e nutrientes. Agora, digamos que ambos os bebês possuem uma combinação de genes que predispõe à obesidade. E o meio ambiente pode influenciar na ativação ou não desses genes. O primeiro bebê, ainda que tenha combinação de genes da obesidade, ele tem o peso controlado ao longo da vida por se exercitar diariamente e comer corretamente. Mas esse outro bebê aqui, no entanto, ao longo de sua vida sempre se alimentou mal e teve uma vida muito sedentária. E, nesse caso, o ambiente estimulou a ativação dos genes da obesidade. Portanto, esse aqui é um exemplo de como o gene ambiente pode interagir uns com os outros. Vamos ver um exemplo mais específico que é a condição genética conhecida como fenilcetonúria. A fenilcetonúria é uma condição genética em humanos que é causada por mutações em um gene que codifica uma enzima hepática, a fenilalanina hidroxilase, que é uma doença rara, congênita e genética, na qual a pessoa nasce sem a capacidade de quebrar adequadamente moléculas de um aminoácido chamada fenilalanina. Uma pessoa com fenilcetonúria nasce com a atividade prejudicada dessa enzima que processa a fenilalanina em tirosina. E, ao ser identificado em exames de triagem, os bebês que nascem com essa condição clínica são colocados em uma dieta especial sem fenilalanina. Dessa forma, esses bebês conseguem ter uma vida normal. E este é um outro exemplo de como o ambiente pode influenciar os nossos genes. Portanto, hoje nós aprendemos sobre predisposição genética, que é o fato de carregar genes que podem predizer características que nós podemos ter ao longo da vida. Porém, a gente viu também que só o fato de possuir os genes não significa que esses genes vão ser expressados. A expressão de genes também depende da atividade, da influência do ambiente no qual aquele indivíduo está inserido. E a este fenômeno que estamos nos referindo, a gente diz que é a interação gene-ambiente. Bons estudos e até a próxima!